Papai? Sua calça está pingando? O que você fez? Eu a lavei. Ah. E agora vamos brincar de guerra da independência? Vamos? Sim, vamos, vamos. Aí vem o inimigo! Ao ataque! Não chove, chavinho! Não chove, chavinho! Não chove! Ao ataque! É o inimigo! Pega! Pega o inimigo! O que foi? O que aconteceu aqui? Eu acabo com ele. É que nós estamos brincando de guerra da independência. Ah, sim. Pois agora eu vou lhe dar o seu 15 de setembro. Não, não se incomode, vizinha, porque todo mundo sabe que a independência... Um inimigo da vontade, eu nem sei de quê. E da próxima vez vai brincar de guerra com a sua avó. Com minha avó? Não se misture com essa gentalha. Já vou, mamãe. Gentalha, gentalha! Seu Madruga, vamos até a casa da sua avó para ver se ela brinca com a gente. Não. Tá lontido, outra. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê tá cheirando queimado? A CIDADE NO BRASIL